Salve, salve galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e mano, eu tô literalmente ficando maluco porque eu quero ligar o meu Nintendo Switch, mano. Eu literalmente não liguei até agora e eu quero ver como que ele é, eu vou ligar pela primeira vez e a gente vai ver tudo junto, então simbora. Já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sino, tamo junto, passem no canal que tem vários videozinhos legais e eu vou postar vários vídeos de Nintendo também. Tem um vídeo do unboxing do Nintendo aí, um vídeo anterior e é isso, então bora pro vídeo. Aí galera, voltei então, basicamente já tô aqui com o Nintendo Switch, já tá bonitinho, já coloquei aqui o famoso Joy-Cons aqui. E o que que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui no caso esses dois papéis aqui, né, porque tem a paradinha de você raspar aqui pra ver o código. Um é de 3 meses de assinatura e outro também é o pra eu conseguir o primeiro jogo do Switch, né, que no caso é o do Mario Kart Deluxe 8. E bom, vamos ver. O problema é que eu coloquei pra gravar aqui, só que eu não sei se tem bateria. Só lembrando que aqui na parte de cima, eu acabei não mostrando, tá, mas essa partezinha aqui, que eu falei no unboxing, Basicamente essa partezinha aqui, ela sai pra ter o pezinho e na parte de baixo, aqui se vocês conseguirem dar uma olhada mais ou menos aqui. Alexa, acende a luz. Aí ó, se vocês conseguirem dar uma olhada aqui na parte de cima, basicamente ele tem uma entradinha, tá vendo? Aí ó, focou ali ó. Tem uma entradinha pra você colocar aqui o micro SD card, né, que é o cartãozinho onde você vai expandir a sua memória do seu console. E aqui na parte de cima, nessa parte aqui ó, basicamente você vai conseguir colocar o teu game card. Aqui ó, consegui abrir, você vai colocar aqui a tua fitinha do teu jogo, caso você compre aí, no caso físico. Só que a maior parte eu vou comprar então os jogos digitais, então é isso. Alexa, apaga a luz. Bom, agora eu vou tentar então ligar aqui, então simbora, vamos ver se tem a bateriazinha. Vamos lá. Opa, Nintendo, olha lá. Será que foca? Ai, manda um oi mãe. Oi. Gente, minha mãe tá gravando esse vídeo, tá? Olha, dá pra ver a mãozinha dela ali ó. Olha só que bonitinho, mano, ó. Olha a telinha dele, já vem com a musiquinha já. A gente vai fazer a primeira instalação aqui dele, no caso a gente vai colocar aqui English ou Portuguese. Tem em português aqui ó, português. Pra confirmar, acho que esse aqui é da direita. Deixa eu dar uma olhada aqui ó. Haha, viu o barulhinho? O que você acha, minha? Ai, eu tô sonhando com isso aí já. Tá cansando de ficar de pé grama não? Não, tô, tô imaginando jogando isso aí amanhã. Tá, a gente é da uma de manhã, América, Europa, Austrália, Japão, Hong Kong, a gente é Hong Kong, né? Vamos colocar aqui a América, aí gente, é americano, nóis, hein? Ah, aqui vamos, vamos aceitar aqui, vamos dar próxima. Procurando redes. Putz, aí vai ser um problema, eu já volto, galera. Ó, olha o barulhinho. Ó, o que que você já viu? Lindo, né? E dá umas opções das cores também, né? Brintinho, brintinho, ó lá. Coneção foi estabelecida. Ok. Vamos ver o que que vai ser agora. Tá, agora a gente vai ter que encontrar nosso fuso horário. É Brasília ou é São Paulo? Brasília. Brasília? E se eu não tiver Brasília? É um problema. Ó, tem São Paulo ali. Putz. Vai São Paulo. Vai São Paulo mesmo, São Paulo tá aqui perto de Londrina mesmo? Ah, cadê? Meu Deus, São Paulo sumiu, tava aqui pertinho. Aqui, ó, São Paulo. Pronto. Quer conectar a TV? Mais tarde. Desencaixa os controles de oi-con do console, tá? Bom, gente, então como eu falei pra vocês, aqui na partezinha de baixo, aqui ó. Aqui você consegue apertar, quando você aperta e puxa pra baixo, ele sai a paradinha. Então, você aperta ali atrás, quer dizer, puxa pra cima, né? Aí, ó, saiu ali um oi-con. Agora eu vou tirar o outro também, ó. Beleza, selecione o próximo com o botão analógico da esquerda e aperte A no controle direito. Putz. Bom, gente, tá aqui, ó. Selecione o próximo com o botão analógico da esquerda. Qual que é o próximo? Acho que é esse aqui. E aperte A no controle direito. Opa! Você pode usar o console com os controles oi-con encaixados ou desencaixados. Escolha o seu estilo de controle preferido e continue. Ah, vou jogar com a minha mente mesmo. Deixa assim, ó. Tá, eu vou colocar aqui de novo. Acho que agora já pode. Vamos dar aquela encaixadinha. Ó o barulhinho. Opa! Ah, e tem um detalhezinho aqui na tela. Quando ele encaixa, olha que bonitinho que fica ali. Ó. Se liga só, ó. Tá vendo que bonitinho? Ele aparece tipo uma luzinha do lado. Bom, vou dar OK aqui. Adicionar um usuário. O usuário será adicionado ao console. Dados importantes. Como dados salves estão associados separadamente a cada usuário no console, OK? E como você quer adicionar um novo usuário? Eu quero criar um novo usuário. Putz. Nossa senhora, é aqui que eu vou me acabar aqui. Nossa. Cinco anos pra selecionar o personagem. Qual que eu seleciono mesmo? Fala aí. Boa, bela dica. Todos são lindos. Todos. Como que eu coloco todos? Dá control. Será que tem como mudar depois? Control A. Ó, eu coloco o Yoshi. Control A e seleciona tudo. Olha que bonitinho. Que bonitinho. É. O narizão. Vou colocar o Yoshi mesmo. Fundo. Olha. Olha, se tiver como colocar um azulzinho. Olha, gente, os detalhes. Que lindo. Olha. Que bonitão. Olha, olha que bonito. Olha que lindo. Olha, que lindo, rapaz. Bom, mas eu não sei. Eu vou colocar... Vou deixar as clarinhas aqui, ó. Top. Colocar o OK. Apelido. Jorginho. Imagina. Como coloca aqui, calma aí. Jão. Bom, vamos lá então. Vou colocar aqui G maiúsculo. Vou ver se eu consigo colocar meu nick. Eu lembro que eu entrei lá no site da própria Nintendo para poder criar minha conta. E eu lembro que deu para colocar. Só que agora é um problema, né? Porque eu não sei se vai funcionar aqui. Nossa, que sorte, ó. Só nove caracteres do meu nome e são dez que dá para colocar no máximo. Sorte isso aí, né? Tá, ok. Meus olhos já foi. Olha que bonitinho que ficou, ó. Gabriel Gé, isso, ó. O que você acha, menino? Lindo. Gente, depois vocês fazem uma conta. Acho que quantas vezes eu falo lindo nesse vídeo. Que lindo. Tudo lindo. Pronto, mais outro lindo. Mais outro lindo. Você pode vincular a sua conta Nintendo. Vincular Nintendo. Será que eu não entendo muito bem disso aqui não, mas beleza. Preparando. É necessário atualizar o console. É necessário atualizar o console. É necessário atualizar o console. Putz, grila. Nossa senhora. Tá, eu vou colocar mais tarde. Adicionar outro usuário? Não. Continuar sem adicionar. Ok. Mais jogos, mais funcionalidades, mais diversão. Controle dos pais. Ah não, eu sou maior de 18, tá de boa. A configuração foi concluída. Aperte o botão home. Homem. Opa. Olha gente, o tanto de jogo que eu tenho. Nossa, qual desses que eu escolho? Primeiro. Isso aqui? Uhum. Bora. É gente, essa jogatina tá, eu não tenho jogo. Agora eu vou ter que desbolsar uma grana pra comprar, porque cada jogo é 300 a 400 conto. Mas tá aí ó. Temos aqui, no menu, temos o Nintendo City Online, que basicamente você paga assinatura que nem a Playstation Plus ou Xbox Game Pass. Aqui temos as novidades do Switch. Temos o Nintendo eShop, onde você vai gastar seu dinheiro e tá passando lá o guardinha lá na rua. Ó, temos o álbum, provavelmente pra você tirar as suas prints e gravar. Temos controles, não sei o que que é, mas deve ser os Joy-Cons aqui do lado. Temos configuração do console e temos modo de descanso. Basicamente aqui na configuração do controle, do console no caso, eu vou colocar só uma coisinha aqui. Aqui ó, dá pra deixar o tema preto. Olha que bonitinho que ficou. Até que se você voltar aqui ó. Como que é o outro? Ah tá. Prendi. Aí ó, se vocês forem ver aqui, o menu já mudou um pouquinho, tá vendo? Ficou escurinho e ficou bonitinho. Mas bom gente, vou dar um corte aqui pra poder atualizar aí o console e já já eu volto. Eu queria agradecer minha mãe aí, a Camera Woman. Camera Man. Camera Man, isso aí, Camera Mom, é isso. Bom, a bateria até que veio um pouquinho, agora são 8h45, daqui a pouco eu tenho que fazer um vídeo da loja no meu canal principal aí. Mas eu volto em um estalar de dedos. Bom gente, já são literalmente 11h22 da noite, tá? Eu coloquei aqui meu switch pra carregar aqui na dock. Provavelmente eu devo ter dado 100% agora. E sim, eu tava gravando era tipo mais ou menos umas 8h e pouquinho. Agora são 11h depois de eu ter gravado minhas coisas, feito minhas paradas. E agora sim eu vou testar ele. Eu vou tirar aqui da dock com cuidado, né mano? Porque eu não quero que ele... Né mano? Eu tô sem a película. Opa, bateria 100%, boa. Eu tô sem a película, então tipo assim, eu não quero que arranhe, tá ligado? Bom, deixa eu dar uma bizonhada aqui. Tá, deixa eu ver aqui certinho. Tem o botãozinho de volume aqui em cima quando eu tinha mostrado pra vocês. Tem que começar a aumentar, abaixar aqui o volume. Bom, deixa eu ver. Boa. Como vocês podem ver, eu tô com um monte de jogo. 23 e 23, mano, ó. 23 e 23. Brabo demais. Bom, o que que eu vou fazer agora? Nesses atuamentos já tá 100%. Tá bem bonitinho, tudo carregadinho. Eu vou logar na minha conta, que eu não loguei na minha conta até agora. Mano, eu acho muito bonitinho esse som aqui, véi. Vou vincular aqui numa conta da Nintendo. E eu já venho, galera. Colocar meu e-mail e as paradas aqui. E daí eu vou resgatar. Ai, eu não atualizei. Agora sim eu vou atualizar ele. Bom, vai atualizar aqui e eu já volto, né? É uma atualização disponível para o console. Seja não atualizar por iniciar o processo. Quando a atualização for concluída, o console será iniciado. Todos os softwares suspensos serão fechados. Top. Top. É isso. Bom, tá atualizando ali. Vou deixar aqui e já já eu volto. Caraca, mas já? É isso. É, tá... Caraca. Bizarro, mano. Aqui tem um papelzinho, né? Do... Bem-vindo à família Nintendo. Mano, eu achei literalmente muito bonitinho isso aqui, cara. Tipo... Pô, bem que eu poderia realmente vir com esses jogos. Eu fico mó felizão, mano. Tá maluco. Essa parada... Eita, poxa. Deixa eu for mexer no manual aqui. Não... O cara sempre fala o manual. Vou mexer aqui no manual, veio o bicho do chão, saiu o vando. Opa, mas já? Pera aí. Será reiniciado algumas vezes ou será que ele vai ser reiniciado só uma vez só? Tá. E eu acho que tá certo, né? Bom, deixa eu ver aquele barulho perfeito, né? Tutu. Bom, deixa eu vir aqui e vincular a minha conta Nintendo. Você agora vai? Preparando. Opa. Fazer o loginzinho... Tá, eu já volto. Aí, galera. Como vocês podem ver, eu vou vincular a minha conta aqui pela primeira vez. Beleza? Vocês estão vendo a minha fotinha? Eu basicamente criei o meu personagenzinho pelo próprio site. Até que se você for ver aqui, ó, no meu Discord, literalmente tem a fotinha já. A mesma foto aqui do Nintendo, mano. Tá ligado? É que eu tava no hype, né, mano? Eu já coloquei. Bom, deixa eu dar o próximo aqui. Vincular a minha conta. Aguarde. Estou aguardando. Que brifinho, mano. Agora sim vou vincular a minha conta, mano. Vai ser top. Ó, a conta do Nintendo foi vinculada corretamente. Agora é possível utilizar as seguintes funcionalidades. Lista de amigos, novidades sobre jogos e ofertas em TvShop, publicar capturas de telas em redes sociais. Presença online, histórico de jogo e conflorações de novidades. Top. Gostei, gostei, mano. Código de amigo. Provavelmente isso daqui é pra vocês me adicionarem, hein? Aí, se vocês quiserem me adicionar aí, família, tamo junto demais. Mas a minha lista de amigos, mano, eu não tenho ninguém adicionado, mano. Mano, amanhã, alguém me manda pedido, velho. Por favor, vou ficar feliz, mano. Se vocês puderem mandar pedido pra mim. Tamo junto demais, velho. Bom, agora o que eu vou fazer? Vou voltar pra cá. Agora sim, como vocês podem ver na parte de baixo aqui, já tem o Nintendo Switch Online. Novidades, Nintendo Shopping. Gente, eu faço a mínima ideia como que eu resgato o código. Quem que vai usar a Nintendo Shopping? Eu mesmo, não sei. Tá, louco. Que bonitinho, velho. Inserir a senha da conta Nintendo. Mano, eu vou colocar pra não pedir senha, mano. Inserir. Inserir a senha. Putz. Agora sim, meu parceiro. Agora sim. Temos os joguinhos aqui pra gente ver, mano. Os valores dos jogos devem ser bem caros, né, cara? Como eu tava dando uma olhada. Quer dizer, tem alguns jogos que são baratos, sim. Mas jogos assim, exclusivos da Nintendo, né? Putz, grila, mano. Pet Shopping. What the fuck? Que daorinha, mano. Tá, gente. Vamos lá. Eu vou tentar resgatar aqui pela primeira vez. Inserir código. Gente, eu vou colocar aqui o código e já volto. Quer dizer, na real, primeiramente, eu vou ter que raspar esses dois códigos aqui, senão é difícil. Opa, opa. Acabei de colocar aqui. Caraca. Os caras já estão pedindo meu cartão, cara. Mas beleza, vamos lá. Ó, assinatura individual 3 meses e 90 dias. Ofertas especiais. Download gratuito. É, gratuito porque, né? Comprei já, né? Animal Crossing. Ah, mas é... Itens. Eu quero comprar Animal Crossing, mano. A galera fala que o pessoal perde a vida jogando Animal Crossing. É que 1999, 39, 89. Qual a nota? Mano. Caraca, tio. Caraca, mano. Caraca, eu não sei o que é nada disso aqui, velho. Então, eu vou fechar aqui. O que eu vou fazer? Eu vou voltar aqui pra Nintendo Shopping. Óbvio que vai ser minha conta mesmo. Boa, eu vou inserir mais outro código, que vai ser o código agora do Mario. É Mario Kart 8 Deluxe. Let's go. Vamos resgatar ele, mano. Resgatar em 3x1. Desfocou. Ó. Tá lá, Mario Kart. Nice, mano. Let's go. Beleza, agora basicamente eu vou voltar. Olha só. Ele já colocou pra baixar. Tá baixando? Baixando dados. O download será pausado se o software suspenso estiver usando as funcionalidades de... Mano, vocês viram que faltava 7 horas pra fazer o download? Ainda bem que não vai ser isso não, mano. Mas bom, galera. Espero que vocês tenham gostado, tá, mano? Eu vou baixar alguns jogos aqui pro Switch. Então, espero que... Pô. Espero que vocês tenham gostado, né? Lembrando rapidão... Eu não consigo entrar. Pô, com essa mão eu não consigo entrar. Não dá. Acho que tem que ser só com a mão direita. Olha, ó. Bom, lembrando, galera. Se vocês quiserem me adicionar, provavelmente esse aqui é o meu código. Nossa, tem um pedinho na tela. Provavelmente esse aqui é o meu código. Então, se você quiser me adicionar, está aí o códigozinho, tá? Vou aceitar todo mundo, mano. Se vocês quiserem jogar comigo, quiser, sei lá, mano. Enviar alguma... Eu não sei se tem como vocês enviarem alguma coisa, mas basicamente está aqui. Então, eu espero que vocês tenham gostado, mano. E essa é a minha nova aquisição, né? Meu novo joguinho, meu novo modo aí pra basicamente, sei lá, mano. Se divertir um pouquinho. E... Mais uma vez agora pra finalizar com esse somzinho aqui, ó. Muito bonitinho. Mas tá lá, galera. Lembrando que provavelmente o próximo vídeo vai ser colocando a película nele. Então, deixa o like, se inscreve no canal e tamo junto. Ah, provavelmente acho que eu vou voltar. Vou dar um corte agora pra voltar, né? Pra terminar o vídeo daquele jeito. Falou. E aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Brabo demais o vídeozão. Já tô comendo o Nintendo pra gente jogar. Então, simbora. É isso. Então, ó. Não esqueça. Clica nesse vídeo que tá aparecendo aqui do lado. Nesse canto aqui, beleza? Esse videozinho é um vídeo que o próprio YouTube tá te recomendando. Eu não sei que vídeo é esse. Então, clica aqui. Tamo junto. É nóis. Fica com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.